A antiga estação ferroviária localizada na região do Centro Histórico de Ponte Nova é a nova sede do Instituto Federal de Minas Gerais. No local, ainda há marcas de um passado não muito distante. Um contraste harmônico com a nova realidade do século XXI. Pelos corredores, jovens mentes de um futuro brilhante. Há quatro anos na cidade, o Instituto oferece cursos técnicos subsequentes e integrados ao ensino médio com foco nas áreas de administração e informática. Para nós, enquanto servidores, é claro que é um grande ganho, é uma grande conquista. Para nós, enquanto cidadãos pontinovenses, também é uma grande conquista. Acreditamos que esse é um marco que vai trazer muito benefício para a população de Ponte Nova, para a comunidade do entorno e principalmente para os alunos, para os estudantes. A nossa perspectiva é que, de fato, nós possamos fazer a diferença com relação ao ensino de qualidade, à educação de excelência aqui na cidade. A área externa da unidade ainda não está pronta. Mas, na visão do Leonardo, o que faz do Instituto uma referência local e regional é a capacidade técnica do corpo docente e dos alunos que têm obtido ótimos resultados. Quando eu falo da questão física, é porque nós, num espaço mais simples, a gente já observava que a comunidade tinha abraçado a instituição, os alunos já tinham o sentimento de pertencimento. Esse prédio vem coroar esse trabalho, vem coroar esses alunos, essa população, pais, servidores, a essa conquista de Ponte Nova e uma conquista para a instituição. Mas, com certeza, a escola está consolidada, nós já temos a credibilidade necessária na cidade, nós já temos resultados dos nossos alunos em processos seletivos, 90% dos nossos alunos do terceiro ano estão aprovados no SISU. Então, embora a gente não seja uma instituição preparatória para a Enem, nós não somos um pré-vestibular, a nossa pegada é uma pegada de ensino. Então, pelo menos, a gente consegue mostrar que os nossos alunos saem daqui muito bem preparados, tanto para a questão da educação, das provas, quanto para a vida. A importância nossa aqui é transformar cidadãos. Quem marcou presença nesta data histórica para o Instituto foi o diretor-geral do IFMG em Minas, Kleber Gonçalves. Hoje, nós estamos realizando um encontro que a gente chama de Colégio de Dirigentes, um encontro de todos os diretores dos 18 campos do IFMG e mais os pró-reitores. Então, vocês estão recebendo aí toda a minha equipe de dirigentes do IFMG. O IFMG hoje tem mais de 15 mil estudantes. E estamos com prazer aqui inaugurando essa nova obra de Ponte Nova. Essa obra que teve um apoio fundamental, obviamente, do Ministério da Educação, mas eu queria ressaltar a importância desde a criação do campus Ponte Nova, com o prefeito anterior, e com o apoio que a gente está tendo também do atual prefeito. Então, eu espero que com esse novo campus, com essas novas instalações do campus, a gente possa oferecer uma infraestrutura ainda melhor, uma educação cada vez de maior qualidade. Leonardo, que está no Instituto desde o início, diz que o trabalho está apenas começando. Nosso campus, dos 17 campos do IFMG, ele é um campus que tem mais alunos, por exemplo, que campos que já estão consolidados há mais tempo. Então, nós temos força, o campus está muito bem estruturado, nós estamos com um respeito, com um espaço muito bem tomado, tanto na região de Ponte Nova, quanto ao nível de instituição. Leitura da Educação